Bom, eu sou Mário Rogério, candidato a prefeito de Terezinha, sou jornalista, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas e sou candidato a prefeito de Terezinha querendo promover algumas mudanças que entendo que a cidade precisa ter. Uma delas é reformular todo o sistema viário de nossa cidade, fazer um estudo sobre semáforos, sobre retornos, enfim, sobre todo esse tráfego e esse sistema viário que nós temos. Outra proposta que nós temos e que vamos implantar já na semana seguinte à nossa posse é a de cadastrar ônibus para que atenda a população no horário de pico, naqueles momentos onde normalmente os ônibus são poucos, os usuários são muitos e infelizmente, atualmente, isso tem feito com que muita gente perca seus horários e claro que não é isso que a gente quer. Vamos também criar a Escola Municipal de Excelência para os alunos a partir da sexta série, com os melhores alunos até a quinta série, para que os pais dos alunos da escola pública, eles têm a oportunidade de ver seus filhos em uma escola pública do mesmo nível das melhores escolas particulares. Vamos também dobrar o efetivo da Guarda Municipal, criar o Fundo Municipal de Saúde Público, criar o Conselho Municipal de Saúde, não, o Fundo Municipal de Segurança Pública, o Conselho Municipal de Segurança Pública, para melhorar a segurança dos equipamentos públicos frequentados pela população. Estou falando de UBS, estou falando dos hospitais da segurança da UBS, dos hospitais da Pará de Ônibus, dos terminais, das escolas, enfim, dos parques, enfim, de todos aqueles locais que são frequentados pela população, que são de responsabilidade do poder público municipal. Vamos equipar as UBSs rurais, levando inclusive ambulâncias para lá, assim como vamos incentivar a produção, o homem do campo, vamos incentivar para que ele possa produzir mais e garantir a venda da sua produção, como? Através da merenda escolar e também de quatro restaurantes populares que nós vamos construir para atender a população que não tem como comer, porque não tem renda para garantir sua segurança alimentar. Obrigado.